Estamos com um espírito muito bom. Eu acho que o balneário está deseoso de jogar o jogo. Hoje temos um treino importante para valorizar como estão os jogadores, que jogadores precisam de recuperar ou que jogadores estão melhores para o jogo de amanhã. Mas gosto muito do espírito da equipa, do que posso perceber quando os jogadores estão a falar do jogo de amanhã. A nossa atitude é melhorar o que nós fizemos contra a Eslováquia. Como podemos melhorar, é muito importante. Para mim e a equipa técnica, conhecer mais nossos jogadores, ligações entre os jogadores, e o que nós podemos fazer, torná-nos mais competentes com a flexibilidade táctica e tentar ganhar. Não precisamos de mirar mais. O processo é importante. Nossos cinco jogos agora são essenciais para melhorar. Ainda não estamos apurados. É importante, é importante... Eu gosto de ter uma equipa ganhadora. Uma equipa ganhadora tem qualidades sem bola e qualidades com bola. Eu acho que as nossas qualidades sem bola contra a Eslováquia e todos os jogos tiveram momentos de alto nível. Com bola. Não obtivemos os momentos que nós podemos com as qualidades individuais que há no balneário. E isso é um processo. Precisamos de jogar jogos como nós queremos jogar, não como o adversário quer jogar. E isso é o ponto mais importante para amanhã. Queremos jogar o jogo que nós queremos jogar e não o que o Luxemburgo pretende jogar. Tem de jogar.